Olá Brasil, se você está procurando uma alocação maravilhosa para gravar o seu filme, o seu portfólio, aqui é o lugar, é o paraíso Kline Hill Park. Você não precisa falar assim Antônio, fala normal caralho. Se você está procurando um lugar para gravar o seu filme, uma página especial no seu Instagram, no Anudis, quem sabe, aqui é o lugar. Kline Hill, paraíso.